Fala galera, bom dia pra vocês. Galera, a gente tem que aumentar a pena em relação a pedófilo. Não dá mais pra ver esses vermes, como aconteceu nesse vídeo que eu postei aqui no meu Instagram. Se você não deu uma conferida, eu vou pedir aqui pra minha equipe fixar aqui no Instagram esse vídeo. Não dá mais, o cara é psicopata. O cara tentou dar uma encoxada numa criança. Sim, na maior cara dura no supermercado. Gente, eu falo, não tem recuperação desse tipo de pessoa. Ai, aí vem os direitos humanos. Ai, vítima da sociedade. Quero que se f***, vai se mofar no mínimo na cadeia pro resto da vida, vagabundo. É isso que eu quero. Não é possível que alguém pense diferente de mim. Eu até compreendo pensamentos diferentes, mas nesse caso não. Esse caso aqui é uma das poucas exceções. Se você defender pedófilo, saia do meu Instagram, bicho. Se você defender esse tipo de gente, seu lugar não é aqui, cara. Não é aqui, é com direitos humanos. Mas aqui não. Porque galera, esses caras merecem outro tipo de coisa. É tá, 10 palmos de bar da terra. Ponto. Não vou fazer o quê? O cara é psicopata. O cara que faz isso com a criança daquela idade. Eu vou pôr o vídeo aqui e vocês façam a própria avaliação de vocês.